Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Metanoia Podcast e hoje a gente está com um casal ilustre, sejam muito bem-vindos doutor Fábio, seja muito bem-vindo dona Jane, é uma honra estar com vocês aqui e antes eu quero agradecer a nossa parceria, nossos parceiros, a 2B Contabilidade, nosso parceiro Ecto Pinheiro e também a Juan Mídia Produções que também é parceiro do podcast. Então, dona Jane, doutor Fábio, a casa é sua, fiquem à vontade e é uma honra. Obrigada, a honra é toda minha, toda nossa, eu gostaria de iniciar agradecendo ao podcast pelo convite e eu espero que nossa conversa, nosso bate-papo seja bem produtivo a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Janel dos Santos, sou nascida no Ceará, logo após 3, 2 anos nós fomos embora para Campina Grande, Paraíba e depois da formação, que me formei lá em serviço social, casei e viemos embora para São Bento, né? Onde nós já estamos aqui há 33 anos. História, né? Tem um tempo aí, né? Então, olha, é interessante, né? 87, vocês chegaram aqui, 33 anos, né? É, mais ou menos. 88, 87, 88. Então, a gente vê que o casal tem bastante história, né? Bastante tempo já em São Bento. É verdade. E essa trajetória, esse tempo, eu creio que já se sentem São Bentoense, né? Filhos de São Bento, né? Filhos de São Bento, né? Já me sinto filho de São Bento. Inclusive, nós recebemos já o título, né? De cidadão São Bentoense. Pela Câmara Municipal, vereadores de São Bento. Foi uma honra muito grande, né? Fazer parte dessa família, essa Mentoense. Entendeu? Parabéns aí, o casal, né? Ah, obrigado. Pelo título aí, pelo reconhecimento. Pelo reconhecimento como professora, né? Sim. Porque quando nós chegamos aqui, eu cheguei para lecionar também no Dom Luiz de Brito, uma escola, uma das maiores e melhores escolas. Que me perdoe as outras, mas é uma escola que eu tenho uma paixão muito grande, que eu me dedicava demais a essa escola, entendeu? Então, eu preenchia meus dias na escola. Com muitas atividades, extra classe, a gente organizava desfile de 7 de setembro, São João, com muito forró, com quadrilha, né? E a gente gincana, muita atividade assim. E nós tínhamos também uma diretora que nos apoiava, né? Assim como também algumas colegas da época, que eu lembro muito, Regina, Marleninha, Professor Badeco, também, sempre estava nos apoiando. E com todos os outros, né? Mas tinha aqueles que se destacavam e que me dava maior apoio. E, gente, eu gostava demais. É verdade. A gente vivia, como se diz, o Dom Luiz de Brito. E tinha, tinha até uma disputazinha assim que a gente fazia, né? Por conta do Dom Francisco. Ah, essa é antiga. Essa disputa é antiga. O Dom Francisco. O Dom Francisco, quando fazia alguma atividade, o Dom Luiz de Brito não podia ficar atrás, né? E a gente sempre procurava fazer também o melhor, mas não perder. Nunca pra ele. Então, a gente tinha esse apoio. Muito bom que a nossa diretora nos dava, né? Que era a Diana. E que, graças a Deus, lá lá nós passamos dez anos. Eu passei dez anos lecionando. Trabalhei com as disciplinas de psicologia. Trabalhei com... Com... Na época, o SPB. Sociologia. Quer dizer, foram algumas... Teve outras que eu não tô lembrada no momento. Mas teve outras disciplinas que a gente trabalhava. Então, lá no Dom Luiz de Brito foi onde começou realmente a minha participação, assim, dentro da cidade, né? Eu comecei. E onde iniciou também, meus grandes amigos, as pessoas da... Que ali é uma família, né? Ali era uma família. Era o dia-a-dia da gente, né? Então, eu vinha todos os dias com o mesmo coração, assim, cheio de alegria. Sabe, sempre pensando... Meus alunos... Eu amava demais aquela escola. Eu vivia pra ela. O senhor também... O senhor passou o mesmo período de dez anos lá também, né? É. Eu fui professor de química, de biologia. Trabalhei também algumas disciplinas na escola técnica, né? No curso de enfermagem, entendeu? E também... Adorei conhecer muito essa parte cultural da cidade de São Bento, né? Tanto que nós, hoje, enquanto empresário, nós estamos nos sentidos muito orgulhosos e honrados de poder colaborar, contribuir com os eventos culturais da cidade, principalmente na parte da cultura do Bumbaboi, né? E outras atividades culturais que surgem na cidade, nós fazemos sempre questão de patrocinar e apoiar para que incentivar a cultura local. E a nossa... A nossa vida de empreendedora, né? Esse nosso lado de empreendedora, começou justamente dentro do Luiz de Brito. Por quê? Porque eu, como professora, às vezes queria fazer alguma atividade, né? Onde exigia, eu lembro demais, o material didático, vamos supor assim, para a gente passar a leitura, essas coisas. A gente não tinha livros, né? A dificuldade é muito grande em escolas públicas. Ainda hoje, eu acredito que encontre um pouco dessa dificuldade. Se bem que já melhoraram. Há 20 anos atrás, não era fácil. Realmente, a gente adquirir livros. Então, a gente tinha que xerocar o material. E o material, a xerox, não existia, aliás, uma, que era lá dos padres. E ficava um pouco caro, entendeu? Porque, como era ela única, né? Da cidade, se tornava um pouco caro. Então, a gente tinha essa dificuldade. Foi aí que eu comecei a observar a oportunidade. Entendeu? Aí, eu comecei a ver a necessidade de uma xerox para a cidade. Por essa carência que eu tinha sentido, né? No dia a dia, na escola. E foi aí que eu comecei com uma xerox. E essa xerox deu, como é, abriu para outras oportunidades. Por exemplo, a gente tinha um público muito jovem, né? Porque trabalhar com escola é um público jovem. Então, a gente via que a cidade tinha essa necessidade de trazer novidade para a escola, para os alunos. E para a gente também realizar nossas atividades, a gente precisava de um certo material que a gente não tinha aqui. Tudo era para Pinheiro. Tudo a gente ia buscar em Pinheiro. Então, foi uma... Era uma das coisas que eu sentia muito. Até a dificuldade de carro para a gente sair não era fácil. A gente, quando chegou aqui, os professores que eu conhecia na época, quase todos não tinham carro, né? Nós não tínhamos carro. Então, a gente tinha que correr atrás de uma pessoa, de outro lugar e juntar o que tinha, porque tinha que fazer uma compra grande para poder compensar. Em Pinheiro fazer a compra. Em Pinheiro fazer a compra para trazer para a escola. Então, foi uma das coisas que a gente viu, eu vi essa necessidade. Quando eu comecei a colocar a Xerox. Começamos a trabalhar mais material para os alunos. Da Xerox, eu comecei vendo também outras necessidades, dentro das escolas. E comecei observando que eu poderia colocar uma caneta. Tinha um público jovem. E a gente sempre conversava da dificuldade. Todo mundo gosta de ter uma novidade, uma bolsa. Uma coisa para jovem. Aí, daí que surgiu a papelaria Mundo Jovem. A papelaria Mundo Jovem veio com esse intuito. Eu ia até perguntar o motivo do nome aí, né? Por isso, porque a gente escolheu ele por se tratar de um público jovem. Entendeu? Eu queria alguma coisa moderna, né? Que a gente pudesse trazer para esses jovens, para esses alunos. E o nome tinha que estar casando, né? Até com a necessidade do momento. Foi aí que surgiu a papelaria Mundo Jovem. Ela veio com essa intenção. Através de uma carência. De uma carência. Isso. Uma necessidade ali que a escola tinha. E acredito até que os alunos talvez poderiam ou estariam sendo prejudicados pela falta de certos materiais. Mas a gente imagina, 20 anos atrás, algumas coisas você tem que comprar em Pinheiro, porque o São Bento não tinha. Não tinha. Não tinha. Nós tínhamos tudo, tudo para sair. Um papel colorido, uma cola especial. Tudo a gente tinha que buscar fora. Pouquíssimas coisas. Porque hoje já existe vários segmentos, né? Dessa natureza. Mas há um tempo atrás, há 20 anos atrás, há quase 30 anos atrás, não tínhamos. Entendeu? Não tínhamos. Aí foi aí mais um enxergar essa oportunidade. Quer dizer, eu fazia o que eu gostava e ao mesmo tempo eu tinha o material de ganhar. De um negócio, né? De um negócio. E hoje a gente tem a Mundo Jovem como uma referência de papelaria na cidade. E que hoje eu não tenho mais essa oportunidade, né? De tempo como eu tinha antigamente que eu gostava de estar lá. Eu conhecia cada cliente meu praticamente. E eu tenho o maior prazer de receber, entendeu? Hoje eu não tenho mais esse tempo, né? Essa disponibilidade. Porque eu tenho outra ocupação. Mas aí hoje ficou minha irmã que está hoje lá, Larissa, minha filha, meu gerro. É filho, né? Que é conhecido. Dizem que filho já é patrimônio da papelaria. É patrimônio da papelaria. É uma pessoa muito querida. Graças a Deus é que estão tocando pra frente. Filho de fato já tem uma identidade ali já é o característico dele. Falou em papelaria quem não lembrava de filho. Verdade. Que iniciou comigo. Filho iniciou comigo. Poucos dias foi uma das pessoas que eu vi que daria certo, entendeu? Ele ainda muito diz que... Ai, Dona Jânia, eu tinha tanta vergonha quando eu cheguei lá pra trabalhar pela falta de conhecimento mesmo. Muito jovem. Ele era muito jovem. e graças a Deus é um funcionário que merece estar esses anos tudo. Eu tô chegando a duas conclusões de filho. Que de fato ele é patrimônio e que ele tá ficando velho. Porque ele é um dos primeiros funcionários, né? Filho. Eu vou descobrir a tua idade por esses dois dias aí. E, Dona Jânia, doutor, a gente vê, a gente sabe das dificuldades de começar o negócio, de permanecer a papelaria. Então, hoje, ela tem, tipo, 20 anos? Essa média é aproximadamente 20 anos. Hoje, podemos dizer que o casal são empresários, são empreendedores na nossa cidade. A gente tem como referência a mundo jovem e a gente também tem como referência na Baixada e em São Bento Laboratório no diagnóstico, que hoje é um grande diferencial, é algo que tem uma grande referência hoje no nosso município. E onde foi que iniciou ali? Como foi pra surgir ali? Sair, dar continuidade de negócio de uma papelaria pra ir pra área da saúde, embora, né? Doutor Fábio, em questão de formação, mas como é que iniciou ali o diagnóstico? Como é que... Sim, também. Como é que... É, por favor. Ó, a iniciativa de implantar o laboratório, ela vem nessa mesma direção de pensamento da papelaria. Nós, enquanto profissionais da saúde, nós observávamos a dificuldade de deslocamento dos pacientes, da população geral que teria que ir pra Pinheiro, pra ir pra São Luís, pra fazer determinados exames, né? Então, diante dessa necessidade, nós vimos uma oportunidade de oferecer à população local condições de realizar esses procedimentos médicos e laboratoriais de qualidade, e que pudesse atender exatamente a necessidade e a demanda da própria população local. Esse foi o nosso pensamento inicial, né? E com o passar do tempo, nós fomos expandindo as nossas unidades também para as outras cidades e hoje nós atendemos uma média de quase 10 cidades. Nós temos unidades hoje em 10 cidades da Baixada, né? Sempre primando pela questão da qualidade, da seriedade, da responsabilidade e respeito exatamente a todos os pacientes nesse sentido. Só lembro, complementando aqui, que interessante é que quando o Fábio chegou aqui, ele já trabalhava num outro laboratório, como ele falou, planta análise. E a gente observava realmente que São Bento já cabia, já merecia um laboratório mais preparado, maior, né? então realmente a gente fez isso e nós quando saímos, eu lembro que a gente nosso primeiro canto do diagnóstico prédio, né? Foi ali onde era a antiga Semar, de frente ao centro comunitário. Sim. Ali foi o primeiro laboratório diagnóstico. e nós quando saímos para iniciar ali, eu lembro de duas funcionárias que nos acompanhou, né? Lúcia e Áurea. É, engraçado é que quando a gente iniciou lá, e como todo negócio no início não é nada fácil, né? Sim, com certeza. E o primeiro dia de abertura, gente, eu lembro demais. Acho que se chegou uma ou duas pessoas, eram amigos, não eram clientes, entendeu? E eu sentia que as meninas olhavam uma assim para a outra e olhavam para a gente com aquele olhar de, meu Deus, deixamos nosso emprego. E para um acompanhar o pessoal, né? E na hora, será que isso dá certo? A gente percebe, né? no semblante do outro. Mas eu, graças a Deus, eu sempre fui muito otimista nas coisas quando eu entro, entendeu? Eu sempre tive muita vontade, eu sempre tive muita garra, eu tinha certeza que tinha tudo para dar certo. Por quê? Porque eu tenho essa força, entendeu? Que graças a Deus, acho que é ele que me dá muito grande e eu tinha um bom profissional. Então, as coisas estavam juntos, não tinha por que dar errado, tinha essas meninas que trabalhavam que já eram conhecidas também. Doutor Davi também foi nosso primeiro médico, nosso primeiro parceiro que nos acompanhou também. Então, eu já sabia que ali era um caminho. Tinha tudo para dar certo. Tinha tudo, não tinha feito nada. A única coisa que nós queríamos era expandir. E a gente só conseguiria isso se fosse nosso. Entendeu? Se fosse nosso. Porque como funcionário, o Fábio já não tinha poder de decisão. Então, foi uma das coisas que a gente fez. Então, a gente quando colocou ali, passamos dez anos mais ou menos nesse prédio ali onde era semá. Pegamos ele bem acabadinho. Bem acabadinho. mas graças a Deus com muita luta, viu? Muita luta a gente conseguiu reerguer e transformar ele no nome do diagnóstico mesmo. E com os dez anos a gente comprou uma casa aqui na Rua Governador Neutobelo, onde hoje é a sede diagnóstico mesmo. É ali. A matriz. É lá que funciona mesmo o laboratório que hoje tem uma clínica também com várias especialidades médicas e que a gente comprou ali eu lembro demais que a dona dessa casa ela já morou aqui em São Pedro também Nádia o nome dela e ela sempre dizia pra mim ela foi embora pra Brasília e ela sempre dizia minha amiga compra essa casa essa casa vai ser tua clínica e eu achava porque ali era distante entendeu eu achava muito distante porque pra mim o foco São Pedro ia ficar sempre ali né no centro ali próximo onde a gente estava o Banco do Brasil então ela sempre dizia isso mas eu não vejo ali futuro nada crescendo pra ali depois né comecei observando comprei realmente a casa e comecei observando que ali sim seria o local ideal né pra fazer o a matriz né e foi que a gente começou devagarinho e novamente com sempre em tudo que se faz tem que ter luta né tem que ter luta então a gente foi conseguindo e graças a Deus nós estamos já quase com o prédio pronto pronto e esse prédio hoje esse diagnóstico né hoje já gerou filhos como o Fábio disse em outras cidades né que nós temos hoje Palmeirândia Perimirim São Vicente Cajapió São João Batista Santa Helena né Bequimão quer dizer Bacurituba Bacurituba isso mesmo Bacurituba já estou até esquecendo já está em tantos locais em tantos locais e graças a Deus com o sucesso mesmo sucesso que nós temos aqui nós estamos conseguindo também lá fora e assim uma uma pergunta e para ficar também para quem está nos assistindo hoje de onde vocês vieram iniciando com a papelaria hoje com um polo com uma matriz vários laboratórios e a papelaria lá ainda existindo firme ali como eu falei referencial hoje como papelaria em São Bento e também o diagnóstico como laboratório e assim de aprendizado de vida de experiência como empresários como empreendedores na nossa cidade assim quais características vocês podem compartilhar com a gente que um empreendedor que um empresário ele precisa ter para ele permanecer e ter uma história hoje vocês tem dois negócios distintos uma papelaria e saúde e na área da saúde mas está aí até hoje firme então que características hoje um empresário ele deve ter para ele manter ou iniciar um negócio de sucesso em primeiro lugar eu gostaria de colocar o seguinte primeiro acreditar no sonho no projeto na construção do projeto eu acho que isso é fundamental e quando você faz tudo aquilo que você faz com amor com carinho com responsabilidade com responsabilidade eu acho que tem tudo para dar certo você acreditar e não desistir na primeira dificuldade no primeiro empecilho na primeira barreira muitas vezes iniciar qualquer empreendimento qualquer ramo seja comercial laboratorial na área médica de saúde todo começo é muito difícil mas eu acho que quando você tem perseverança você acredita naquele sonho naquele projeto eu acho que o sucesso vem exatamente daí vem naturalmente fazer a coisa com seriedade com responsabilidade com respeito aos seus clientes aos seus pacientes eu acho que o sucesso vai vir naturalmente com essas premissas de retorno entendeu? Ana Diane eu também concordo que deve haver entendeu essa força essa vontade essa persistência você não pode desistir nunca no primeiro dos obstáculos continuar firme que com certeza você vai conseguir entender alcançar seus objetivos maior porque ninguém abre um negócio para que dê errado a gente sempre acredita nesse sucesso e para ele existir nós temos que ter muita determinação muita persistência entendeu? muita persistência e muita vontade sim e eu creio que tudo isso foi colocado e até hoje né? nos negócios do casal senão não estaria hoje sendo o sucesso que é a referência que é cada dia é uma aprendizagem né? cada dia uma aprendizagem o cliente que nós tínhamos de 18 anos atrás não existe mais né? cada dia eles estão mais exigentes né? buscando mais conforto buscando mais qualidade eu me lembro num jantar que eu fui no final do ano das mulheres empreendedoras né? aqui em São Bento eu lembro que contei até esse episódio lá que uma certa época uma amiga nossa abriu uma empresa né? uma loja de roupa e quando ela abriu eu ia dizer ela não passou muito tempo porque ela o pessoal dizia que era só loja de rico porque ela botou um porta de vidro nessa época né? e colocou ar-condicionado e o pessoal dizia ali não dá pra gente ir não que é loja de rico hoje não hoje o cliente ele quer conforto né? ele quer conforto então a gente tem que oferecer isso né? esse conforto essa qualidade que a gente tem que estar preparado pra oferecer porque a cada dia vai mudando né? vai mudando e a gente tem que acompanhar se não se atualizar sim vai ficar pra trás né? tem que investir né? tem que investir sempre porque o mundo a tecnologia a do vento tecnológico é muito grande você tem que estar acompanhando né? pra que você tenha mais qualidade pra que você tenha mais condição de competitividade no mercado no mercado isso é muito importante né? eu acho que uma das coisas mais importantes dentro do capitalismo é exatamente a concorrência porque muitas vezes critica ou tem receio ou tem medo da concorrência eu vejo pelo contrário eu vejo o contrário eu acho que a concorrência é um estímulo pra que você também saia da zona de conforto e invista acredite você vai ter você vai ter que se capacitar você vai ter que investir em todos os aspectos pra que? pra que você possa corresponder as necessidades do próprio mercado sim né? e quanto eu sempre coloco o seguinte pra que você tenha sucesso em qualquer atividade em qualquer empreendimento eu acho que o sucesso é alicerçado em três pilares né? primeiro seria seria a qualidade né? a qualidade do produto que você produz que você serve né? outro seria o pilar do atendimento eu acho que hoje é fundamental porque como minha esposa já falou a questão o cliente hoje tá muito mais exigente isso é muito importante isso é muito salutar por quê? porque a gente vai crescendo na medida que o mercado também vai exigir e vai cobrando e o nosso objetivo enquanto empresa é exatamente atender a demanda de mercado né? então essa concorrência ela é fundamental por quê? porque quando na medida que vai o mercado vai se apresentando em termos de oferta você vai tendo que investir né? e como eu disse anteriormente o tripé de sucesso de qualquer empresa de qualquer investidor de qualquer empreendedor ele tá alicerçado nos três três pilares quais são? qualidade daquele que você presta serviço como serviço como o produto que produz né? outro seria o alicerce do atendimento que é fundamental né? e outro seria a questão do preço então o sucesso vem desses três pilares qualidade atendimento e preço se você tiver condição de investir nesses três pilares não tem como você não ser bem sucedido em qualquer empreendimento que você faça na vida né? isso é bastante importante ressaltar pra quem tá querendo investir pra quem tem um projeto empresarial é fundamental esses três elementos pra que você possa crescer e ser bem sucedido na vida empresarial entendeu? aí é dica anotou? se não anotou volta um pouquinho e anota os pilares aí que o doutor está nos dando como empresário e interessante o senhor falou algo e realmente a gente vê a gente tira isso pela nossa cidade algumas algumas empresas elas chegaram e forçaram esticaram estigaram algumas alguns empresários saírem da zona de conforto como o senhor falou isso é muito importante muito interessante e não só essa é a parte de de esticar de trazer novidade e olhar a concorrência cara a concorrência colocou agora luzes dentro da loja e isso está chamando a atenção dos clientes eu também vou colocar luzes isso hoje está dando certo a gente tem muito isso aí a gente pega o exemplo né da Lanjane falando que a colega chegou com uma inovação uma loja com com vidro e ar-condicionado só que o público na época na época não estava preparado né já hoje já hoje é hoje é diferente hoje já se exige né se você colocar um quatro dez cinco pessoas no local com um ventilador o pessoal começa reclamando né a gente paga caro a gente tem um conforto e ele merece sim ele merece né e aí pensando nesse cliente é que a gente tem que fazer dar o seu melhor né pra que ele se sinta bem dentro da sua da sua empresa ele vá com prazer ah eu vou porque lá eu me sinto bem lá eu tenho uma água gelada lá eu tenho um café lá eu tenho um um não tenho calor né quer dizer então ele vai com prazer pra esse ambiente mas você chegar hoje num local onde a gente não se sente bem você dificilmente retorna né dificilmente retorna então é isso que eu acho que nós temos que estar preocupada atento entendeu a essa inovação a esse cliente exigente né e merecedor ao mesmo tempo falando em inovação é vocês acreditam acham que são bem precisa ainda mais dessa dessa de inovar pra melhorar essa questão de atendimento de qualidade de conforto para o cliente ainda aqui hoje eu acredito que sim né porque nós estamos observando hoje a preocupação já é grande quando eu falei as mulheres empreendedoras né que nós tivemos um encontro a gente já começa a observar essa preocupação da classe em querer melhorar né em querer ouvir o que é que eu posso fazer pra melhorar o meu ambiente de trabalho né o meu negócio pra que ele continue crescendo melhor é pras pessoas que retornem que voltem que venham né então a gente já tem observado essa preocupação que antigamente não existia isso há uns anos atrás não existia isso o pessoal abria botava suas coisas lá com poeira ou não quantas vezes a gente chegava pra fazer uma compra né começando por falar em supermercado a gente chegava e quando você terminava você tem que pedir água falava as suas mãos porque eles estavam não tinha preocupação de limpar o seu produto e já hoje não já existe essa preocupação né quer dizer então a gente vê que está melhorando nós estamos caminhando não somos modelo ainda né né desses efeitos todos mas a gente está todo mundo tentando acertar e eu tenho certeza que São Bento está caminhando está abrindo a mente está muita gente jovem chegando no mercado entendeu e cada um com pensamento diferente trazendo inovação trazendo inovação a gente vê no diagnóstico a gente vê logo pela fachada o design algo diferente algo inovador algo jovem como a gente está até conversando né antes de iniciar quem olha passa quem é esse jovem dono desse 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 laboratório aí né e realmente é só confirmando aquilo que a gente está falando inovação trazer novidade trazer é dar um formato onde o cliente ele se sinta bem bem é que essa é a intenção né fazer com que ele venha se sinta mostre a sua clínica né olha a clínica que eu faço o meu tratamento faço meus exames não deixar merecer eu uma cidade lá fora quer dizer São Bento hoje está preparado para esse cliente né você não precisa ir buscar uma clínica lá fora bonita temos bons médicos entendeu temos médicos bons que está hoje em São Bento está dentro do diagnóstico quer dizer então a gente está todo mundo preocupado querendo essa qualidade entendeu por quê para que o nosso é sobre-doença ele não precise sair de São Bento para cuidar da sua saúde né quer dizer a parte mais de consultório nós já temos bastante médicos para atender entendeu então é pensando sempre em fazer de tudo porque a gente vê que você para sair de São Bento hoje você observar e calcular não é barato né e a gente vê essa pessoa que já tem o seu salário você gasta para ir em São Luís e voltar é muito difícil hoje né é muito difícil então se eu puder oferecer aqui dentro de São Bento essa qualidade eu vou buscar entendeu eu vou buscar eu corro atrás para que a gente consiga fazer esse bom atendimento aqui e assim fugindo um pouquinho ainda da parte empreendedora empresarial hoje a gente tem esse casal hoje já com reconhecimento São Bentoense como São Bentoense criou raízes criou filhos tem um filho já nascido aqui Jéssica Palma ela nasceu aqui Larissa chegou com dois anos de idade três anos três anos e Jéssica já nasceu aqui já tem um neto minhas duas filhas moram aqui também então essa vai dificilmente talvez a gente pense assim vou voltar não não voltar não eu posso ir passear passar umas férias passar mas é incrível passo oito dez dias até a saudade da família gente já não tô com saudade de sambar você já tem vontade de ir saudade da farinha saudade do peixe saudade não é uma terra acolhedora realmente São Pedro é uma terra acolhedora me sinto muito bem aqui nosso primeiro casal aqui no podcast verdade nosso primeiro casal obrigado primeiro casal que a gente traz entrevista e falando em casal já pegando a deixa eu percebo que os dois eles estão sempre se complementando se completando como empreendedores doutor vem agrega o conhecimento na área da saúde a Ana Jane vem aqui já mais um pouco solta aqui o Craig já lida mais com pessoas na questão isso é muito importante eu admiro isso muito dentro de um casal dentro de um casamento porque os dois precisam andar andar juntos verdade andar juntos complementando uma outra sim pela própria formação profissional como assistente social ela tem essa facilidade de comunicação entender mais a minha área de saúde na hora mais técnica do ponto de vista da saúde a gente fica mais restrito às teses tecnológicas e não humanos mas ele fala mais do que eu ele fala mais do que eu já ia falar isso mas eu vou frisar não é sempre assim se deixar o homem solto ele vai embora se falar do Flamengo pronto outra coisa que eu gostaria de complementar é o seguinte nesses 33 anos que nós estamos aqui em São Bento eu sempre como alguém com a ideia eu acho que ser sãobentoense não é simplesmente nascer em São Bento eu acho que ser sãobentoense é você lutar por essa terra lutar pela cidade torcer para que ela cresça para que ela se desenvolva buscar mecanismo investir e esse é o nosso objetivo para que nós possamos crescer junto com a cidade sem que nós possamos ofertar mais emprego gerar emprego eu acho que o grande desafio hoje de qualquer poder público hoje na realidade não é só do ponto de vista de serviços sociais mas principalmente da geração de emprego buscar geração de emprego porque é tanto que talvez eu fico andando pela cidade e eu fico muito feliz feliz quando eu vejo muitas construções sendo erguidas sendo realizadas novas empresas chegando na cidade eu acho isso é muito importante fico muito feliz torço para que venha mais empresa para que haja mais geração de emprego porque gerando emprego você desenvolve a cidade você tem mais aumenta a renda per capita de município você dá mais condição aos pais de família as mães de família aos jovens nós temos também como princípio como filosofia enquanto empresa de dar oportunidade do primeiro emprego da pessoa que sai da a pessoa que termina um curso superior que termina o curso perto que termina a vez o segundo grau são jovens que estão iniciando suas vidas e a gente tem o maior prazer de poder oferecer essas oportunidades para que eles tenham também condição de se desenvolver e crescer cada vez mais eu acho que isso é muito importante que a classe empresarial de São Bento veja também essa a possibilidade e a capacidade de investir na mão de obra local para que a cidade desenvolva eu sempre digo assim prestigie o comércio local prestigie a empresa local evidentemente que nós temos que ter qualidade em tudo aquilo que nós fazemos para que nós não deixamos nada a desejar com os grandes centros da capital dos outros grandes municípios esse é o nosso objetivo maior e isso me deixa muito feliz de poder contribuir não só para a melhoria da qualidade de saúde em termos de atendimento de serviços de saúde daqui porque quando eu vejo muitas vezes o pessoal porque é muito caro você ir para São Luís e para outro município eu não vejo nem do ponto de vista financeiro eu vejo mais do ponto de vista de atender a necessidade porque a dificuldade de você do deslocamento você como paciente você ir para outra cidade para você do deslocamento em si e muitas vezes não há nem tempo sequer de você transferir um paciente de uma unidade para ele então se nós pudermos investir cada vez mais em tecnologia em especialidades médicas profissionais para que nós não precisemos sair do município em busca de assistência médica é melhor para todos nós torcemos que venha mais empresa em todos os sentidos porque eu acho que com o crescimento e com a concorrência é bom para todo mundo eu sempre digo o seguinte que a concorrência o maior beneficiado da concorrência de mercado é a própria população se você tem concorrência você melhora a qualidade você melhora a questão da disputa de valores de preço e isso só quem tem a ganhar a população é isso que nós queremos cada vez mais que venha mais empresa que haja mais geração de emprego que a cidade possa desenvolver que a população e a classe empresarial também acredite acredite na potencialidade do município da região em vista e quanto a população também prestigia o comércio local em vez de você sair para você ir comprar fora valoriza o mercado valoriza a sua cidade por quê? porque você comprando aqui você investindo aqui você vai gerar mais renda você vai gerar mais emprego e é isso que a cidade precisa eu vejo com muita alegria o crescimento que já está é exatamente a chegada das grandes empresas isso é muito importante e eu acredito que a cidade de São Bento tem muito a crescer tem muito mercado tem muita oportunidade em todos os setores da atividade humana eu acho que isso é muito importante para que os jovens que estão aí querendo investir querendo abrir seu negócio com a empresa acredite na potencialidade acredite no mercado que o futuro de São Bento vai ser muito promessor com certeza e acreditar na cidade sim acreditar na cidade isso é muito importante e de fato São Bento ele tem muito campo ainda para muito espaço de negócio que a gente ainda busca lá fora a gente está buscando algumas coisas lá fora que ainda falta a gente olha para um lado olha para o outro a gente não encontra sim então de fato tem muita coisa faltando ainda e como o doutor falou você jovem você possa correr atrás dos seus sonhos ser empreendedor ser um empresário e investir na nossa cidade gerando emprego fazendo oportunidade crescimento e assim vai e realmente olha só eu acredito que se a gente pegar só o resumo do que vocês falaram aqui dá quase que uma mentoria uma consultoria de negócios aí então quem está nos assistindo com certeza vai se sentir encorajado e antes da gente começar a gente estava conversando a dona Jânia até brincou que poxa mas o que eu vou falar o que eu vou meu Deus do céu o que esse menino quer conversar com a gente rapaz e olha só o tanto de pérolas que já saiu aqui do nosso bate-papo vocês vindo lá como professores empresários que vocês são hoje eu estou falando de alguns pilares que a empresa o negócio precisa ter a importância do casal está junto olha só quantas coisas já saíram assim o mercado o negócio a empresa ela não gera só emprego as pessoas eu não olho muito por isso mas eu vejo que por exemplo o laboratório hoje dali pode sair tem um atendente tem um técnico mas ele pode sair dali como médico oportunidade é verdade o nosso parceiro Juan Live que antes trabalhava no atendimento e hoje a gente está aqui com o podcast um grande referencial então o negócio a empresa em si ela não só está trazendo contratando funcionários mas também ali quem sabe despertando grandes grandes empresários grandes médicos psicólogos e assim biomédicos biomédicos bioquímicos a pessoa chega como recepcionista e de repente meu Deus do céu isso aqui é maravilhoso uma coisa uma coisa que eu sempre converso com nossos funcionários e eu acho tanto no laboratório de clínica como da papelaria também a gente sempre coloca os jovens que estão chegando que a gente dá essa oportunidade para que eles também não se acomodem com aquele emprego aquele primeiro emprego com aquela condição financeira que eles cresçam que eles procurem que eles tenham mais ambição de vida ambição de acreditar de ele crescer criar um projeto pessoal de sucesso então a gente sempre orienta e conversa muito com os nossos funcionários para que eles também objetivem construir para ele um projeto maior do que simplesmente se acomodar em cima daquele emprego que nós oferecemos então ali seria a porta de entrada do mercado de trabalho então acho que isso daí é fundamental para que a gente possa dar oportunidade inicial para que ele tome gosto para que ele conheça um pouco também como trabalhador e como futuros empreendedores para que eles possam desenvolver os seus projetos a gente alimenta muito nisso a gente orienta muito incentiva muito para que eles não se acomodem simplesmente com aquele emprego eu acho que isso em termos de jovens é muito importante a gente está sempre orientando dando oportunidade incentivando para que eles queiram voar mais alto para que eles queiram crescer mais isso de uma forma até do ponto de vista didático não é só questão do emprego em si é da oportunidade de trabalho de valorização do trabalho eu acho que isso é muito importante para quem está chegando para quem está começando do jogo que muitas vezes termina seus estudos termina seus cursos técnicos e não tem muita oportunidade então a gente tem procurado sempre dar essas oportunidades de incentivo de geração de emprego para que eles possam começar a sua vida profissional sua vida como trabalhador entendeu muito interessante pessoal mais uma vez eu quero agradecer ao casal por aceitar o nosso convite e é uma honra realmente entrevistar vocês saber um pouco da história de vocês e o podcast o Metanoia poder compartilhar a história do casal a história desse casal empreendedor de São Bento e também São Bento conhecer um pouquinho da história de vocês saber um pouquinho quem é Dona Jane quem é doutor então pessoal muito obrigado por vocês aceitarem esse convite a casa de vocês eu creio que nós vamos ter muito mais bate-papo depois nós vamos ter outro convite depois para vocês então meu muito obrigado em nome do podcast em nome do Juan em nome da 2B Contabilidade que é nosso parceiro fique à vontade para as considerações finais eu quero agradecer a vocês o podcast pelo convite e dizer que para mim foi muito bom viu esse bate-papo cheguei aqui graças a Deus espero que a nossa história inspire outras histórias tá certo eu desejo sucesso a todos e muito obrigado por essa noite maravilhosa viu obrigada eu só queria agradecer a vocês agradecer a população de São Bento pelo carinho que sempre nos receberam e recebem hoje e nós estamos aqui para somar e colaborar no que for preciso para ajudar cada vez mais a cidade de São Bento crescer muito obrigado se quiserem mandar um recado para a família um alô para a família para os conterrâneos aí fica à vontade também ah tá obrigado muito obrigado então pessoal a gente encerra aqui mais um bloco mais um episódio do metanoia podcast e não deixe de se inscrever não deixe também quando você precisar de exames laboratoriais quando você precisar de algum atendimento aí de alguns especialistas lembre-se do diagnóstico quando você também precisar de material escolar do seu filho mundo joga filho está lá esperando nosso parceiro filho para fazer um ótimo atendimento como sempre ele faz um abraço aí para você então se inscreva no canal ative as notificações e até a próxima não esqueça que toda terça-feira tem um episódio novo tá então não perca toda terça-feira às 19 horas sempre tem conteúdo novo e não deixe de seguir também as nossas redes sociais lá no Instagram o metanoia podcast beleza então fique com Deus mais uma vez obrigado nosso obrigado muito bom muito bom muito bom muito bom